E o último mundo de mim, uau! E o último mundo de mim, uau! Ela é o que me ilumina, não tá casinha, não tem o que é meu irmão Me cuida dela todos os dias, em que me senta a toda direção Com os dois de mim mais tranquilo, não é o melhor que todo o coração Na areा da Amor Na i os dois de mim mais tranquilo, não tem o que é meu irmão Na não é o que é meu irmão, não tem o que é meu irmão A comidinha não pare de gostar O que é isso? O que é isso? O que é isso?